E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de política e ideologia? Bom, a gente vai entrar agora na reta final do nosso curso, do nosso ano, e vamos começar a entrar em ideologias religiosas. A gente falou já das ideologias de guerra, ideologias de mercado, ideologias políticas, e agora vamos entrar em ideologias religiosas. Bom, eu já preciso começar o vídeo explicando para vocês o seguinte. Cabe ao estudante de comunicação ter a crença naquilo que ele quiser, ok? O propósito da disciplina não é julgar nenhum tipo de religião, pelo amor de Deus, tá? Cada um tem a sua, respeitem-se uns aos outros e, principalmente, eu respeito todo mundo. Porém, cabe ao estudante de comunicação social, de jornalismo, principalmente, entender as religiões, entender os processos que estão envolvidos por trás das ideologias religiosas. Eu não vou entrar aqui na seara se você professa bem ou mal, se a sua está certa ou está errada. Não. O estudante, cabe ao estudante de comunicação agora ter uma espécie de frieza na alma. Você tem que ser neutro, nesse momento. A partir daqui, a gente vai ver várias ideologias religiosas. Vamos conhecer, inclusive, outras ideologias religiosas. Mas eu não quero aqui fazer proselitismo de nenhuma delas. Pelo contrário, tá? Eu preciso que vocês entendam os processos ideológicos por trás de cada uma delas. E como que elas se manifestam. É claro também que pra isso acontecer, a gente vai ter que falar delas. Não só no contexto histórico, mas sobre a sua dogmática. Como que elas se mantêm. Quais são os seus preceitos. O que elas pregam. Lembrando que uma ideologia é uma ideia, como eu falei pra vocês lá no comecinho do semestre. E uma ideia, tem um poder gigantesco de transformar a vida das pessoas que seguem essa ideia. As ideologias religiosas fazem o mesmo sentido. O mesmo tipo de serviço. Elas, de uma maneira ou de outra, auxiliam pessoas, desde que a humanidade foi criada, a se desenvolverem. A estarem, inclusive, nos pontos, nos... Se há, assim, podendo dizer, nos seus postos de liderança ou livrando-as das suas dificuldades materiais, espirituais, enfim. O fato é que cabe a você, estudante de comunicação social, com essas aulas, entender um pouco mais dessas ideologias. Não estou dizendo que você tem que mudar nenhuma, mudar a sua, não. Mas eu quero que você entenda o processo e saiba que há um processo de ideologia por trás de todas elas. Certo? Sempre com aquele viés. As ideologias são criadas em tese, em toda a sua essência e complexidade, para alimentar grupos sociais. Grupos sociais que prestam algum tipo de interesse. Sendo esse interesse, nesse caso religioso agora, a manutenção, ou o questionamento, ou a existência de Deus, enfim. Mas as ideologias religiosas estão nos rodeando sempre, nos permeando sempre, criando mercados, criando produtos, criando todas as formas possíveis de comunicação ao redor. Tá legal? A gente vai começar com duas das mais antigas, vamos dizer assim. Mais antigas, inclusive, que o próprio cristianismo. bem antigas, para falar a verdade. E que são conflituantes desde muito tempo. Não daria até por conta do tempo e por conta do material. Não tem como eu esclarecer e eu tentar explicar para vocês, por exemplo, a origem de todos os processos de cada uma dessas religiões. Eu vou depois, inclusive, colocar aqui alguns trechos de vídeos que vão poder explicar melhor isso. Mas aqui, para vocês terem uma noção, vamos começar do começo, né? Nós estamos olhando esse mapa e esse mapa, digamos assim, é o berço da sociedade. Foi o berço da sociedade humana por muito tempo. Onde toda a complexidade religiosa surgiu neste ambiente que vocês estão vendo aí. Nós estamos olhando o mapa do Oriente Médio. Algumas considerações rápidas sobre Oriente Médio. Oriente Médio é uma expressão que foi apanhada recentemente, inclusive. Porque antigamente se chamava assim como Grande Oriente. Certo? Mas entende-se agora por Oriente Médio a localização, esta localização que vocês estão vendo, que vai compreender da Turquia ao Egito até uma parte do Afeganistão. E que estes países que estão sendo retratados aqui nessa forma, e esse mapa, caso vocês queiram, eu tento colocar ele, ele é um mapa que está em inglês, ele mais ou menos mostra a área de atuação de cada uma dessas linhas ideológicas religiosas que estão presentes ali. Nós temos que entender que essa região é uma das regiões mais populosas do planeta e uma das mais, digamos, tribais ainda. Por quê? São vários grupos que se manifestam de várias formas e que estão ali pregando cada uma a sua linguagem, o seu costume, a sua cultura e a sua linha religiosa. Mas basicamente nós vamos encontrar aqui a presença do islamismo em grande parte, mas não só do islamismo. Você vai ter outras sequências, o cristianismo está presente aqui também, o catolicismo, o espiritismo com muito menos presença, mas o budismo também vai estar aí, e o judaísmo principalmente. O judaísmo, vou até pegar o mouse aí pra mostrar pra vocês, olha, o judaísmo, ele vai se localizar mais ou menos nessa região aqui de Israel, que na verdade é, o Estado de Israel foi criado aqui pra abrigar o povo judeu. Mas você tem uma situação muito caótica aqui, que eu vou falar inclusive nos últimos slides, que fazem a gente entender que nós estamos estudando religião, mas na verdade estamos vendo geopolítica. Mas o grande conflito que eu quero mostrar pra vocês entre judaísmo e islamismo é que é um conflito histórico surgindo através de um mesmo eixo, que é o eixo das religiões abrahâmicas, né, que vieram dos descendentes de Abraão, segundo a Bíblia, e que se estabeleceu como uma espécie de dogmatismo mundial, se espalhando pelo mundo e conseguindo criar suas redes de atuação dentro da sociedade como um todo, tá? Vamos passar o primeiro videozinho então, que vai provar que vai entrar no assunto. Vamos tentar entender um pouco mais do islamismo. Vamos ver esse videozinho e depois eu volto e falo mais um pouco com vocês. Vamos assistir. Os muçulmanos acreditam em um único deus onisciente e onipresente chamado Alá. Eles também acreditam em anjos e profetas que seriam os responsáveis pela divulgação das leis e dos ensinamentos desse deus. O curioso é que alguns desses profetas se tornaram figuras centrais de outras religiões, como Jesus, Moisés e Abraão. O mais importante de todos foi Maomé, que por volta do século VII estava meditando quando um anjo apareceu e pediu que ele declamasse. Ao ouvir o nome de Alá, Maomé disparou a falar acreditando que suas palavras vinham da boca de Deus. O profeta continuou a ter essas revelações ao longo da vida e elas acabaram sendo lembradas e documentadas em um livro sagrado chamado Al-Corão. Os muçulmanos têm que seguir os cinco pilares do islamismo. Declarar sua fé com sinceridade, rezar cinco vezes ao dia, jejuar no mês do Ramadã, ir à Meca pelo menos uma vez na vida e doar dinheiro para os pobres e necessitados. A reza pode ser feita em casa ou nas mesquitas, onde eles tiram os sapatos para entrar, fazem um ritual de lavagem e sentam no chão para mostrar que todos ali são iguais. A religião tem oito datas sagradas em seu calendário e é a segunda mais popular do mundo, com cerca de um bilhão de seguidores. Muito bem, essa é a essência do islamismo. Os islâmicos, ou seja, aqueles que professam a religião islâmica, acreditam na palavra do profeta Maomé. Eles dizem que Allah, que se escreve A-L-A-H, é algo tão sagrado, é algo tão poderoso, é algo tão indescritível, que só existe uma única forma de você atingi-lo ou chegar até ele, que é aceitar a causa islâmica. E para isso vai acontecer um processo chamado de jihad. A jihad, neste caso, vai acontecer em duas categorias. A jihad maior e a jihad menor. A jihad maior é a aceitação de Allah e os costumes dentro de si próprio, o que faz uma mudança interna nas pessoas. A maioria das pessoas que são convertidas ao islamismo mudam de nome, mudam as vestes, vão morar próximo à Meca, vão, de uma certa forma, deixar as aparências físicas cada vez mais próximas ao que eles entendem como sendo alguns conceitos que representam Abraão, que representavam Moisés, Maomé, desculpa, que representavam Maomé. Então, cultivam a barba, usam as vestes tradicionais, sempre fazem e pregam algumas dessas características, desses cinco pilares que nós estamos aí acabando de falar, que vocês viram no vídeo. Mas essa é a jihad maior. A aceitação de Allah como sendo o senhor total da sua vida e do seu modo de viver. A jihad menor seria a professação, ou seja, implantar também o islamismo na mente de outras pessoas. Nem que pra isso seja imposto ou seja feito, de uma certa forma, através de conflitos. E por isso, por este momento, por essa situação, é que o islamismo é colocado muito ao lado dos movimentos terroristas e a uma má impressão da religião como um todo em todo o planeta. Há também, claro, e aí nesse caso há um discurso ideológico que vem dos norte-americanos, que vem de uma série de outros princípios da mídia, a considerar os islâmicos como ser um povo proscrito. E todo islâmico é terrorista. Isso, de uma certa forma, esse discurso, essa narrativa, é muito ruim, é muito errônea, e ela é muito rasa. Ela, de uma certa forma, prejudica as pessoas que professam essa religião. Coloca todo mundo na tabula rasa. Existem algumas visões mais radicais, algumas interpretações mais radicais daquilo que se coloca como sendo o Alcorão. Do mesmo jeito que você vai encontrar leituras mais radicais da Bíblia Sagrada, por exemplo. Ou leituras mais radicais do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec. Mas nem por isso, nem por isso, você considera um cristiano, um católico, um espírita, um terrorista. E olha só, existem inclusive situações como, por exemplo, na Irlanda do Norte, onde houveram grupos terroristas católicos. Então, nós vivemos um mundo em que eu preciso de ter um inimigo sempre. E no caso dos islâmicos, eles foram perseguidos, em grande parte, por muitos e muitos anos agora do século XX como sendo grandes inimigos da sociedade, em grande parte pela mídia norte-americana. Mas, independentemente disso, a criação da ideia islâmica não é de hoje. Na verdade, islamismo e judaísmo vêm da mesma raiz. Vamos ver agora o vídeo sobre judaísmo, que explica também o lado do judaísmo. Ou seja, os judeus ou o povo hebreu. Aqueles que, de uma maneira ou de outra, pregam hoje o judaísmo lá no Estado de Israel e em várias partes do mundo. Vamos ver. Fundado no Oriente Médio por Moisés há cerca de 3.500 anos, o judaísmo é uma das religiões mais antigas da humanidade. A relação dos judeus com seu Deus único, criador do universo, é a de aliança. Em troca de tudo o que ele já fez, os judeus vivem de acordo com as leis divinas e unem a religião a muitos aspectos de suas vidas. Isso faz com que se sintam o povo escolhido, para dar um exemplo de religiosidade e ética aos demais. O judaísmo faz parte do ambiente familiar, tem um forte apelo comunitário e é globalizado. Isso significa que judeus espalhados pelo mundo enxergam uma ligação entre si e se ajudam do jeito que podem. As rezas são feitas em casa, de manhã à tarde e à noite, com o sidur, o livro de orações, ou em sinagogas. Seus líderes espirituais são conhecidos como rabinos. O judaísmo conta com muitos textos e livros religiosos. O mais importante deles é o Torá, a primeira parte da Bíblia judaica. O Talmud, que fala das leis dadas oralmente e comentários posteriores, também é considerado muito importante. O calendário religioso judeu celebra 12 datas, sendo as mais importantes o Pesach, a Páscoa, o Yom Kippur e o Rosh Hashanah. Existem mais de 13 milhões de judeus no mundo e suas maiores concentrações se encontram nos Estados Unidos e Israel. E é interessante quando você faz essa análise, por isso que eu opto por fazer essa aula, de mostrar para vocês como que as duas religiões são próximas, para mostrar para vocês como que os conceitos são muito parecidos, tanto na questão da religião, tanto na questão do espírito comunitário, mas existem alguns outros panos de fundo que vão fazer com que essas religiões e aí tem conflito sempre. Há uma questão ali clara de espaço. E aí eu vou ter que remeter esse conhecimento à Bíblia. Segundo as origens religiosas das duas religiões, das duas religiões puramente, vamos dizer assim, eu acredito, eu posso estar enganado, posso cometer o equívoco, eu não sou estudioso desses trechos da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, mas ao que me consta, havia uma situação com Abraão. Abraão teria tido dois filhos. Um filho, ele não teria tido filhos, na verdade haveria uma profecia que diria que ele não ia ter filhos. E em determinado momento, a rainha de Abraão desiste de ter filhos e ele começa a, ele tem um relacionamento com uma das serviçais e essa serviçal engravida. E ela dá origem a um filho, se não me falha a memória aí, acho que é Isaac. Só que a mulher também engravida ao mesmo tempo e nasce o filho Israel. Desses dois filhos de Abraão, surgem os povos, os povos islâmicos e os povos judeus. No caso dos judeus, aí já há uma outra versão também que vai com o tempo sendo corroborada com os estudos da guerra, principalmente da segunda guerra mundial. Por quê? O povo judeu acabou sendo, o povo hebreu, vamos colocar assim, acabou sendo sempre alegado para o segundo plano, como se fosse uma subcasta humana. E eles foram subjugados muitos e muitos anos por vários e vários grupos sociais. Os romanos na era pré-Jesus, depois houve a diáspora, ou seja, houve toda a separação do povo judeu, eles tentaram se concentrar novamente naquela, o que eles chamavam de terra prometida, que é a região onde estaria o Estado de Israel hoje, que seria a cidade de Jerusalém e arredores. Por fim, tudo se condensa no início do século XX, quando toda aquela região era dominada pela Inglaterra, pela Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha reconhece através do pacto sionista, ou seja, um grupamento de judeus que começa a se unir, porque no caso do povo judeu, pelo sentido de comunidade e de acúmulo de bens, eles possuem grandes montantes financeiros e dispõem dessa disponibilidade financeira, inclusive para a manutenção do seu culto e da sua união como um todo, como um povo, digamos assim, a criação após a Segunda Guerra Mundial, com a liberação inclusive de várias e várias tribos ou acordos que foram feitos da criação de um Estado, ou seja, um país para abrigar o povo de Israel. Houveram várias propostas, inclusive, que a ONU debateu em 1945, após o holocausto judeu da Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus mortos por Adolf Hitler, então criou-se uma espécie de condição favorável para que os judeus estivessem em algum local. Só que o local que foi escolhido para abrigá-los já tinha proprietários, que eram os palestinos, que são da igreja, são religiosos islâmicos. E conforme os anos foram passando, os assentamentos palestinos cada vez mais foram sendo esmagados pela presença hebraica, pela presença de judeus naquela região, e os conflitos acabaram se somando uns aos outros. Então, além dessa questão religiosa, há uma questão geopolítica e há uma questão de apoio internacional. Países como Inglaterra e Estados Unidos sempre apoiaram historicamente o povo judeu, os israelenses agora, né? Em compensação, países mais de origem oriental, vamos colocar assim, Rússia, por exemplo, China, mas a Rússia, sempre teram apoio e suporte bélico e estratégico, até por conta de princípios ideológicos, para países ou para grupos de origem islâmica e grupos terroristas. Enfim, é algo que não tem como a gente hoje somente dizer que vai resolver numa tacada só geopolítica a questão palestina, a questão de Israel. É algo muito mais complexo, mas é que é importante você saber, você estudar e conhecer as religiões. A gente hoje viu somente duas, o judaísmo e o islamismo, e como eles estão presentes no mundo. No Brasil, você tem pequenos grupos, pequenos grupos das duas igrejas, né? Das duas religiões, vamos dizer assim. Aqui no interior do estado de São Paulo, nem tanto, mas nos grandes centros, você possui comunidades mais organizadas, você tem locais onde eles se encontram melhores e até os templos aos quais eles se reúnem com mais frequência. Mas a presença deles internacional em países como Estados Unidos, França, Inglaterra, é muito mais forte, muito mais presente. A Alemanha, por exemplo, é muito mais forte, muito mais presente. Mas é importante vocês conhecerem essas ideologias e começarem a abrir um pouco a mente por conta das ideologias que vão vir por aí, a gente vai continuar falando sobre elas, tá legal? Espero que vocês tenham gostado, foi bastante coisa pra hoje, mas acho que é um conteúdo bem interessante e vocês vão gostar, tá legal? Qualquer dúvida pode me escrever, eu tenho contato sempre que possível. A gente se vê semana que vem, pessoal. Um grande abraço pra vocês, até lá.